E aí galera, fazer aqui a descida do Tapera, vamos lá, tá bem chuvoso hoje, vou mostrar aí pra vocês a trilha do Tapera aqui na Serra das Hortensas. Bem técnico já no início, bastante pedra aqui, um pouco suja. Bastante técnico. Tem que pular essa porteirinha aqui. Daqui elétrica é foda, pra jogar por cima. E agora começa. Uou! Já me perdi. Tá bem escorregadio. Demola e vai de bala. Tá muito bom aqui, depois da última limpeza que o Avancino fez. É muita buraqueira. O bracinho já tá como. Bate bem de alto. O bracinho já tá certo. Uou! Comece! Comece! Uou! Comece! Comece! Uou! Switchbacks! Retomada Outro switchback Porra, virei bem Passei reto No finalzinho, um erro Campinho Agora tem uma parte de pedal Vai ser bem legal de levar aqui Já entra forte aqui O motor A borboleta posou na GoPro agora É um sinal O motor O motor O motor A borboleta A borboleta O que é isso? É um rio da Tapera, irado, tá muito bom, bora fazer aí pra treinar, pega muito braço, descida longa, cheguei aqui no fim, ileso, com a Calloy, nave aprovada.